Fala Batera, aqui é Maurício Mendes da Academia do Baterista e hoje a gente vai ter um papo sério sobre frustração na música. Vem comigo? Fala Batera, se você já se sentiu frustrado por tocar, por ser músico ou alguma coisa já te trouxe frustração, dá o seu like aqui e se inscreve no canal que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Se você não sabe, eu sou músico há 20 anos e trabalho só exclusivamente com música, não tive outra profissão. Isso é uma vantagem para mim, porque eu sempre sonhei isso, sempre busquei e trabalhei para isso, mas pode parecer uma desvantagem também para outras pessoas, dependendo do seu ponto de vista. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu já conquistei muitas coisas com a música, inclusive, hoje eu vivo uma vida que eu sempre sonhei como músico, né? Eu já tenho conquistado várias coisas na minha vida, dia após dia. Só que existem frustrações que a gente tem com a música, eu não sou diferente de você e eu estou aqui para trocar ideia e falar para você que é normal, isso acontece com todo mundo, desde o menor até o maior, passando por um intermediário, para todas as partes de música. Eu vou falar de três frustrações, para mim são as maiores que eu tenho, existem outras, mas assim, vou falar das três principais. A primeira frustração que eu tenho como músico, que me bateu assim, não foi nem arrependimento, foi um tipo de frustração mesmo. Foi quando eu saí da banda Calcinha Preta, logo depois, acho que dois meses ou três meses depois, a banda foi para o Faustão e eu não fui para o Faustão. Todo mundo tem aquela vontade de ouvir seu nome narrado pelo Faustão, né? Na bateria, fulano e tal, no baixo, fulano e tal. Todo mundo tem esse sonho, se você é músico, com certeza você tem esse sonho de ir para um grande programa de televisão ser apresentado para o Brasil todo. Eu tomei a decisão de sair da banda e foi uma coisa assim, muito rápida e eu saí e eu não fazia nem ideia que isso iria acontecer. Se eu soubesse disso, eu tinha ficado um pouco, mais um tempo, antes de sair da banda. Essa é a minha primeira frustração. Lógico que isso pode acontecer um dia, como pode não acontecer. E assim, a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Você, quando escolhe uma coisa, você ganha uma coisa e perde outras. Eu ganhei muita coisa ter saído da banda e estar onde eu estou hoje aqui, no meu momento profissional, só seria possível se eu saísse da banda naquele momento. Mas abrir mão de uma coisa para ganhar outra, né? A minha segunda maior frustração foi nunca ter me apresentado aqui na minha cidade para os meus familiares, nesse nível de carreira que eu estou hoje. Entendeu? Porque assim, eu já me apresentei muitas vezes aqui na minha cidade, minha família já me viu tocar, mas no meu início de carreira. Eu acho que faz mais de uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou quase 10 anos, que eu estava num período ali intermediário. Tipo assim, eu já era profissional, mas não tinha a experiência que eu tenho hoje. As bandas que eu tocava não tinham tanta relevância como as que eu já trabalhei, que já toquei, a que eu toco hoje. Então, essa minha frustração, que é uma coisa fácil de se resolver, aqui na minha cidade tem várias festas tradicionais que podem acontecer de eu vir me apresentar na banda que eu estou, ou em alguma banda que eu possa estar no futuro. Isso é uma frustração que eu aprendi a lidar com ela. E a terceira frustração, e não menor, é que eu tenho um livro na metade, um livro de idade parado na metade. Eu comecei a escrever algumas coisas e não consigo terminar por pura procrastinação, por meus planos sempre focam em outras coisas, de resultado imediato, e que eu sei que esse livro vai dar resultado a longo prazo e eu acabo procrastinando. Isso é culpa minha, é uma frustração minha que eu ainda não tive, não me organizei, meu tempo e minhas prioridades para poder dar prioridade a esse livro. Mas, quem sabe esse ano eu não consigo tirar do papel e começar a terminar de escrever esse livro, né? E revisar, e lançar, e quem sabe lançar. Inclusive, tem um livro que não foi escrito por mim, que vai falar sobre a minha história, que está saindo daqui a alguns meses, que é o livro do Tiago Gomes, um grande músico. Eu estou ocupando um espaço lá de conjunto com vários músicos, grandes músicos, que depois eu vou falar sobre, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, e mostrar para vocês, inclusive quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar o link lá na descrição, quando o livro estiver pronto, estiver à venda. Então, esse papo aqui é para falar para você que se você tem um sonho, você também pode acontecer de você ter frustrações com esse sonho. E o mais importante é você saber lidar com essas frustrações. Você só se consegue manter focado no que você quer, no que você quer realizar, se você saber lidar com as frustrações. Existem frustrações no seu trabalho, na banda que você toca com seus amigos, com você mesmo, com o seu desempenho, com o show que você achava que ia fazer bonito e não fez, com alguém que estiver olhando e você errar e tal, você se sente frustrado. Mas o mais importante é você analisar e começar a aprender a lidar com esse tipo de frustração. porque às vezes a gente fantasia uma coisa e o nosso sonho não vai acontecer daquela forma que a gente fantasia, entendeu? Às vezes você pensa assim, pô, quando eu estiver numa banda viajando todo o Brasil, ganhando dinheiro, todo mundo me aplaudindo em vários palcos, eu vou estar feliz. E às vezes a felicidade não vai ser isso, só isso. Às vezes você vai ter momentos, alguns momentos felizes, alguns shows bacanas, mas eu vou te falar a verdade, velho, na nossa vida em si, não só na música, 80%, 70% das coisas que acontecem são coisas comuns, ou são coisas sem emoção alguma, ou são coisas entediantes, ou são coisas até frustrantes, até, assim, desanimadoras, e às vezes até desesperadoras, como pode acontecer que já aconteceu comigo, acidentes e tal, coisas ruins que já aconteceram nessa minha vida de músico. Então, você tem que colocar isso na cabeça. 10 a 20%, 30% das coisas boas que vão acontecer, mas a grande maioria das coisas serão ruins, e você tem que aprender a lidar com isso. E só consegue trilhar um caminho bem feito, só consegue vencer na vida, quem consegue lidar com frustrações, entendeu? Quem tiver o emocional pronto para lidar com frustrações, é que vai conseguir ter um maior ganho a longo prazo, ter uma maior estabilidade na carreira, ter uma maior consciência de mercado, consciência do seu posicionamento. Você tem que ter uma inteligência emocional para saber lidar com isso, porque o que é que vai acontecer? Coisas que podem acontecer na sua carreira. Você sonhar em fazer um show bacana e isso não acontecer, você acabar com algum imprevisto, você errar, de alguma maneira você se frustrar, você almejar um emprego, nenhuma banda, ou um trabalho com um artista, uma gravação, e vir outra pessoa aí fazer e entrar no seu lugar, isso pode acontecer. De você ser demitido do lugar que você está trabalhando, isso pode acontecer, e é normal que isso aconteça. De você ver pessoas que começam mais cedo que você, tendo mais relevância no mercado que você, isso pode e vai acontecer, e acontece sempre com todo mundo, entendeu? Então você tem que estar preparado para lidar com esse tipo de coisa. Você tem que ter uma mente bem aberta, e você tem que ver do lado de fora. E existe um exercício bem bacana que eu faço, e que você deveria fazer também. Você se imaginar de longe assistindo a você mesmo, fazendo o que você está fazendo. Por exemplo, quando você está tocando, você se imagina se você estivesse assistindo tocando. Quais os pontos fracos e os pontos fortes que você iria avaliar, se não fosse você, entendeu? Você vê aqui de fora, você está aqui se apresentando, você está aqui, o seu eu está aqui avaliando esse eu aqui. Então isso é importante para você saber, ter uma autocrítica, né? Saber onde é que você está errando, onde é que você está acertando, o que é que você está evoluindo, o que é que você está deixando de evoluir. Isso vale para as suas decisões na vida, isso vale para tudo. Então esse exercício é muito importante, eu faço sempre ele, que isso vai te ajudar a lidar com as frustrações, e lidar com essa montanha russa de emoções, que é ser músico, velho. Um dia você está se achando que está tocando muito bem, outro dia você está mal e tal. E sempre fica aquela memória da última coisa que aconteceu, para você, a última emoção que aconteceu, né? Nas suas apresentações, no seu show, nas suas decisões, entendeu? Se o show deu certo, você fica com aquela memória, se o show deu errado, aquela memória permanece muito mais tempo do que a memória feliz e alegre. Quando dá errado, sempre tende a nos marcar mais do que quando dá certo. Então é importante você ter isso em mente, é importante você saber que você vai viver numa montanha russa, se você quer viver de música, e você quer estudar para crescer, e você tem que lidar com essas emoções. Se você está passando por um momento difícil, de desânimo, de querer desistir da carreira, ou não está recebendo tão bem, passando por algum tipo de dificuldade, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que isso vai passar, que as coisas vão melhorar, com certeza vai melhorar. Melhora, sempre melhora. E a notícia ruim é que você tem que acostumar que 80% do seu tempo você vai estar passando por algum tipo de perrengue, e essa é a realidade de todo o músico do Brasil. Entendeu? Então a gente tem que estar lutando, matando o leão por dia, sonhando e tentando correr atrás do sonho. Mas a maior, você tem que se apaixonar por o caminho, não por o lugar de chegada, entendeu? Você tem que se apaixonar por a jornada. Isso que eu estou fazendo aqui, produzindo conteúdo para vocês na internet, eu gosto disso. Dá um trabalhinho, mas eu gosto de fazer isso. Você tem que se apaixonar por isso. Eu gosto de estudar, eu gosto de tocar, eu gosto de viajar, embora a maior parte das vezes é chata, a maior parte das vezes é chato ensaiar, às vezes é chato tocar, às vezes você está cansado, você não quer tocar, principalmente quando é dois shows na noite, segundo show, sempre é um show assim que você faz, porque você tem que fazer. E assim, você tem que lidar com isso, que nem tudo são flores. A maior parte do porcento, como eu te falei, 80% das coisas serão ruins, e você tem que aprender a lidar com elas. Beleza? Comenta aqui embaixo a sua frustração, se inscreve no canal, se você gostou desse papo, dá o seu joinha, compartilha com o teu amigo, um abraço, fui!